A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto de lei que autoriza a dedução no imposto de renda das despesas com a compra de medicamentos de uso contínuo. A decisão vale para o contribuinte a partir dos 60 anos. O uso deverá ser comprovado por nota fiscal e receita médica. Pelas regras atuais, os medicamentos comprados na farmácia não podem ser deduzidos no IR, apenas os incluídos na conta da internação hospitalar. A relatora, a deputada Carmen Zanotto, recomendou a aprovação do projeto como ele havia sido aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Um projeto de lei que é de 2015, a gente conseguiu aprovar o relatório aqui na Comissão de Seguridade Social e Família, vai tramitar para as demais comissões, mas a gente quer um dia ver isso e muito em breve se transformar em lei. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de seguir para o Senado.